Fala galera, beleza? Eu sou o Dr. Grazani e esse é mais um vídeo musical pra vocês. Bom galera, esse é mais um vídeo musical de segunda-feira com a paródia Então é Natal. Espero que vocês gostem, vem comigo! Então é Natal, um clima envolvente A casa vazia do nada, tá cheia de parente Então aparece o primo encrenqueiro Faz juras de amor depois de brigar o ano inteiro Então é Natal, as tias bebaças Aquele amigo picão Vomitando na sala Então é Natal Todo mundo quieto É hora da p*** amigo O amigo secreto Será um perfume bem caro Que nem vende aqui E o filho da p*** de um cara de pau Vida jequitinho Então é Natal Tá uma s*** coisinha O povo dorme na sala Enquanto o tio Fala na fria Tem missa do carro Na televisão 4 da manhã Filha da p*** de um cara de pau Ainda solta a f*** Acabou o Natal Acabou o estômago Mas eles avisaram Que vão voltar pro ano novo Bom galera Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Estrela no canal Compartilhe esse vídeo Dá um joinha ou não E deixe o comentário que você achou do vídeo Fechou galera Até semana que vem Com a nossa retrospectiva 2017 Fechou galera Fui Então é Natal Um clima envolvente A casa vazia do nada A cheia de parente Então aparece